Olá pessoal, meu nome é Gilberto Cardoso do site Pergunte ao Agrônomo e este vídeo foi feito através da participação de todos vocês seja ela através do e-mail do Pergunte ao Agrônomo seja ela através da página do Facebook, dos comentários do Youtube eu separei 10 erros que as pessoas cometem na hora de cultivar suas plantas e ao final desse vídeo eu tenho uma surpresa para todo mundo, então não saiam daí! E para começar vamos ao primeiro erro, é deixar o vaso em cima de um pratinho de água o vaso da orquídea possui furos embaixo que servem para drenar a água para que o substrato não fique muito molhado quando a gente coloca o pratinho embaixo do vaso, a gente não deixa essa água escoar e o substrato acaba ficando muito molhado e as raízes apodrecem por causa disso é molhar suas orquídeas com gelo a água do gelo pode não ser suficiente para molhar suas orquídeas essa água pode escorrer muito facilmente através dos vão do substrato e o gelo em alguns casos podem danificar as raízes da planta além disso você não ao utilizar o gelo você não lavará o excesso de sais das adubações então eu não recomendo que se utilize o gelo para molhar as plantas separar pseudobulbos individuais algumas pessoas elas pegam um pseudobulbo para tentar formar uma nova planta e isso não é legal a probabilidade da planta sobreviver é muito baixa então no mínimo peguem três bulbos para tentar formar uma nova planta usar terra para plantar orquídeas a maior parte das orquídeas são epífitas ou seja, elas vivem, elas crescem, se desenvolvem fixadas nas árvores lembrando que elas não são parasitas, são epífitas epífitas não sugam nada da árvore então quando a gente coloca a orquídea na terra a gente abafa as raízes e a planta acaba morrendo ela pode não morrer imediatamente, de imediato mas com o tempo ela vai morrer a menos que ela seja uma planta, uma orquídea terrestre estas sim podem ser plantadas na terra deixar as plantas em sol direto há exceções, mas mesmo nesses casos, nessas exceções a gente pode fornecer um pouco de sombreamento para a planta a maioria das orquídeas, elas se desenvolvem bem em um sombrite uma tela de sombreamento entre 30% a 80% dependendo da espécie molhar as flores molhar as flores das orquídeas tornam essas flores vulneráveis ao ataque do fungo chamado Botryts cinere é um fungo muito chato por quê? imagine a seguinte situação você está cultivando a sua planta durante meses só para ver a flor dessa planta você não descuida da irrigação você não descuida do substrato, do sol, de nada aí a planta vai florir flora aquela quantidade de flores lindas, maravilhosas e você molha as flores e por causa disso o fungo ataca e as suas plantas ficam com as flores todas manchadas com pontuações negras ou acinzentadas vocês vão concordar comigo que isso é um fungo muito chato é um trabalho de meses praticamente perdido o próximo erro é cortar raízes aéreas a menos que as raízes estejam mortas não corte as raízes que estão para fora do vaso é normal nas orquídeas algumas raízes elas se desenvolverem fora do vaso isso é realmente normal então não corte essas raízes pode deixar crescer tranquilamente que não vai ter problema nenhum irrigar demais as plantas o excesso de água, como já foi falado no pratinho debaixo do vaso o excesso de água ele asfixia as raízes então as raízes acabam morrendo por causa disso plantar as orquídeas em vasos muito maiores que elas este é um erro muito recorrente e a gente até consegue fazer um paralelo com a gente mesmo imagina você vai numa loja você veste 40 você não vai comprar uma roupa 36 nem uma roupa 48 você vai comprar uma roupa que sirva para você então o vaso que serve para a planta é um vaso que tenha no máximo 3 a 4 dedos maiores que a planta então este é o tamanho ideal e o último erro é replantar as plantas floridas na época de floração não é a época adequada para fazer replantes na planta tem gente que replanta essas plantas floridas e depois me manda um e-mail perguntando porque as plantas abortaram as flores então o motivo é este replantando as plantas nessa época você corre o risco de perder a floração desta orquídea bom, esses foram os 10 erros no começo do vídeo eu falei que eu tinha uma surpresa para vocês e então aí vai na descrição deste vídeo ou em algum lugar da tela vai aparecer um link para que vocês possam baixar um e-book totalmente gratuito com 30 verdades e mentiras sobre o cultivo de orquídeas então para que vocês fiquem alerta aí com o que vocês encontram na internet se você gostou deste vídeo compartilha ele pode ajudar outras pessoas também inscreva-se no meu canal curta minha página no facebook para receber as novidades e se você gosta de ver lindas fotos de flores, de orquídeas de plantas no geral inscreva-se no meu instagram que vocês vão se apaixonar com as fotos de lá então é isso que eu tinha para falar para vocês obrigado e até mais